Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, falando um pouco hoje sobre os jogos internos da Univale, recebendo em nosso estúdio o professor Jairo Elísio de Mello, coordenador da sessão de esportes da Universidade. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, professor. Obrigado, Vander. Obrigado aos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui na rádio. E quais foram então os objetivos, professor, da realização desses jogos internos da Univale? O esporte sempre é algo que traz as pessoas para próximo de nós e os objetivos principais é integrar a comunidade interna da Univale através do esporte, proporcionar a prática desportiva a essa comunidade de forma competitiva e também promover um maior envolvimento entre o corpo docente, administrativo e discente da Univale, tendo como aliado o esporte. Esses são os fundamentais objetivos, além de apresentar a Universidade como promotora de eventos de qualidade. Acreditamos que esses objetivos durante o evento foram alcançados pela magnitude que o evento trouxe e a grande participação dos nossos acadêmicos, egressos também participados, funcionários, professores. O envolvimento foi fantástico. Que bacana. Quais foram as modalidades disputadas? Nós tivemos esportes individuais, como o atletismo. O atletismo nós tivemos provas de 100 metros, 200 metros rasos, 3 mil metros feminino, 5 mil metros masculino e também provas de pista. Nós realizamos o salto em distância. Tínhamos programado o revezamento misto, mas não fechou. E também tínhamos a prova de arremesso de peso, que também não houve inscritos nessa prova. Mas foi possibilitada essa participação. Nós tivemos também nas modalidades individuais ainda o tênis e mesa, masculino e feminino, e também o xadrez, masculino e feminino. Trouxemos uma novidade dos esportes de areia para esse ano. Nós tivemos o beat tênis, masculino e feminino, em duplas. Também o vôlei de praia é masculino e feminino. Foi fantástico a participação, a aceitação foi enorme. Foi um dia muito especial. Realizamos aqui na Arena Itajaí, nossa parceira no evento. Foi fantástico esse envolvimento nos esportes de areia. A tendência é ficarmos com essas modalidades na próxima edição. Não foi possível realizar o futebol, que também é um esporte de areia. Não houve inscritos suficientes para realizar o evento, mas na próxima edição acreditamos que vai se concretizar. E os esportes de quadra, os tradicionais, o futsal, o vôlei, o basquete e o handebol, masculino e feminino, nós também realizamos essas atividades. E o pessoal participou bastante? Tivemos... Tem algum número já de quantos participantes tivemos, professor? O levantamento das inscrições, nós temos que considerar as modalidades individuais, as em duplas e as modalidades coletivas. Tivemos aproximadamente 800 alunos participantes, alunos, professores e funcionários e também agressos, totalizando por volta de 800 participantes. Cito as modalidades com o maior número de participantes, o futsal masculino com 21 equipes, o vôlei masculino com 13 equipes. Nós tivemos modalidades individuais, como o tênis e mesa masculino com 17 participantes. Então tivemos uma aceitação bem significativa em algumas modalidades, outras não tanto, com tantos participantes. Mas foi semelhante aos últimos anos, lá em 2018, 2019, que foram as últimas edições. Ficamos aí dois anos sem poder realizar, mas a aceitação foi fantástica. Que legal! E já estão pensando na próxima edição? Fica para o ano que vem daí? É sempre no mesmo período, na mesma época do ano? Isso, nós realizamos as inscrições, abrimos as inscrições em setembro e os jogos realizados no mês de outubro e novembro. Então, já está programado por um calendário de 2023, e para o próximo ano a gente pretende trazer mais algumas novidades aí. Mais alguns eventos mais específicos para as atléticas. Nós temos aí uma corrente bem forte dentro da universidade, recente, com maior força, com atléticas sendo criadas. Hoje nós temos provavelmente mais de 20 atléticas dentro da universidade. Nós tínhamos algumas já mais tradicionais, como medicina, atléticas do direito, das engenharias, que tem um tempo maior de organização. Mas nos últimos tempos, muitas atléticas foram criadas e isso tem criado uma força maior dentro da universidade através do esporte. E tivemos aí então esse retorno, depois do tempo parado da pandemia, o pessoal voltou mais motivado ou o pessoal mais enferrujado também? Como é que o professor viu essa parte? Eu vi as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas buscando um retorno às atividades, ao mesmo tempo a ânsia de poder voltar, de poder participar. E como nós trabalhamos ali com o agendamento de espaço físico, a busca por esse tipo de agenda antes do evento, até mesmo durante o evento, foi enorme. Nós tivemos muitas agendas de espaço físico para que eles pudessem preparar-se para o evento, para poder participar de uma forma bem adequada. E isso, acredito que esse tempo de recesso das atividades que todos tivemos, isso proporcionou essa busca mais significativa para poder retornar bem, estar bem condicionado, bem preparado para poder representar as suas equipes. E a sessão de esportes então da Univali, chegando aí já a reta final do ano, já pensando em outras ações para o ano que vem, professor? Isso, nós temos várias ações dentro da sessão de esporte, uma, por exemplo, é a Academia de Musculiação. Então, em fevereiro nós retornamos com as atividades, logo já no começo. Nós temos já dentro do hall de atividades o Pirate Soro também, nós devemos retornar já em fevereiro. E nós temos algumas novidades que em fevereiro a gente vai estar organizando aí, novas atividades, novas propostas para a nossa comunidade interna. E muitas atividades são abertas também para a comunidade externa, como a Academia, o próprio Pirate Soro, são abertos para a comunidade externa. Além disso, nós temos as práticas esportivas, o esporte de quadra, a gente oferece isso também em todo semestre. Nós temos o agendamento de espaços físicos para a comunidade interna e externa, através de um valor que é cobrado mais... É uma taxa de utilização, é bem acessível, para que as pessoas possam utilizar os nossos espaços de uma forma adequada. Nós temos os eventos esportivos, que o GIL, os Jogos Internos do Univar, é tradicional. Pretendemos realizar um evento junto com a Liga das Atléticas específica, um evento específico para as atléticas dentro da universidade. Diferente do GIL, o GIL é mais democrático em relação à participação. Sim. Qualquer acadêmico pode participar e também pode organizar suas equipes. O detalhe dos Jogos Internos é que ele é organizado, as equipes, através das escolas do conhecimento. Então, os acadêmicos, professores e os egressos que participam das equipes têm que ser dessa escola de conhecimento. Até porque existe uma pontuação para descobrir o campeão geral dos jogos. E é entregue um troféu, né? Então, isso é muito bacana, esse processo de competição através dessa... como se fosse uma gincana esportiva. Então, no próximo ano, a gente pretende fazer esse evento no primeiro semestre da Liga das Atléticas e no segundo semestre dos Jogos Internos. Bastante trabalho pela frente, né? Professor Jairo Elísio de Mello, coordenador da sessão de esportes da Univar, obrigado pela sua participação. Sempre à disposição da rádio e da TV da Univar, nós estamos sempre à disposição ali na sessão de esportes. Ok, então esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa. E aí